A interpretação do professor Miguel Reale Júnior, no sentido de que os proponentes da abertura do processo de impeachment ficam impedidos de votar, é completamente absurda, um atentado à lógica. Basta pensar no seguinte, quanto maior for o número de proponentes, tanto menor será a possibilidade de aprovação. Ou seja, se a grande maioria dos deputados assinarem o pedido de abertura de processo, eles serão minoritários, o pedido será rejeitado. Isso é ou não é um atentado à lógica? Além de atentar contra a finalidade, o sentido da representação política existente no Congresso Nacional e, no caso, especificamente na Câmara dos Deputados. Quer dizer, processo político não se confunde com processo judicial. No caso específico, a legislação manda aplicar subsidiariamente a legislação processual penal no processo político, mas não o contrário. O importante é que se dê prevalência, que se leve em consideração a vontade dos representantes do povo, como determina a Constituição.